Oi, bom dia! Sexta-feira, mais uma semana terminando e os Estados Unidos continuam nesse impasse da presidência. Hora do cafezinho com notícias do Bom Dia Acontece. Vamos lá, me acompanha aqui rapidinho. Olha, o estado da Geórgia, tradicional reduto republicano, terminou a recontagem de votos manual e confirmou que já era esperado a vitória de Joe Biden. Bem, juízes da Geórgia, da Pensilvânia e do Arizona rejeitaram novas ações de fraude eleitoral feita pelos republicanos. Pois é, com o fracasso na justiça e na recontagem de votos, Trump resolveu mudar a tática. Vocês lembram que a eleição aqui é indireta, né? O povo vota, os estados indicam delegados de acordo com o número da população e esses delegados é que elegem o presidente, eles ratificam o desejo do povo nas urnas. Só que Trump quer adotar uma série de manobras para invalidar os resultados e forçar os legislativos dos estados, que são republicanos e que perderam a eleição, a indicarem delegados fiéis a ele. Assim, na votação final dos delegados, programada agora para o dia 14 de dezembro, esses fiéis delegados votariam nele, Trump, e não em Biden. Vale lembrar que os delegados têm autonomia para mudar o voto independente do que as urnas definirem. Já pensou, gente? Bom, muitos republicanos do Michigan, da Geórgia, da Pensilvânia e do Arizona estão resistentes à ideia. Só que alguns deles foram convidados a ir até a Casa Branca para conversar com Trump e, claro, serem convencidos dessa manobra. A CNN está chamando essa ação de roubo da democracia e um assalto às eleições justas e livres. Enquanto isso, em Delaware, o presidente eleito Joe Biden chamou as ações de Trump de irresponsáveis e as dúvidas sobre a vitória dele de ultrajante. No Brasil, enquanto o número de casos de covid sobe, o de testes para descobrir a doença, a covid diminui por falta de testes, falta de postos de testagem, investimentos do governo e por aí vai, viu? Até agora, só 20% dos testes prometidos pelo governo foram realizados. Só que isso daí pode mascarar o número real de doentes no país. Olha, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde exigiu 20 milhões de testes rápidos e um investimento de 3 bilhões de reais na saúde urgente. O total de mortes no Brasil é de 168 mil. Nos Estados Unidos, pioram os números. Só ontem, mais de 2 mil pessoas morreram por causa da covid. As autoridades pediram para as pessoas evitarem de viajar agora no Thanksgiving, no feriado. Enquanto isso, o Califórnia, Oklahoma e Ohio adotaram toque de recolher e restrições para tentar conter aí o vírus. O número de mortos nos Estados Unidos é de 252 mil. Na Flórida, 17 mil 809 pessoas. O Jackson Memorial Hospital em Miami e o Memorial Regional em Hollywood vão receber e armazenar em dezembro doses da vacina da Pfizer, que teve eficácia comprovada de 95%. Só que olha, o FDA ainda precisa aprovar a vacina para uso na população. Pressão contra o desmatamento no Brasil, viu? A França anunciou que grandes redes de supermercado não vão mais comprar nem revender a soja brasileira produzida em áreas desmatadas. A soja é considerada a maior vilã do desmatamento mundial. A Apple vai pagar 113 milhões de dólares para encerrar um processo que já dura dois anos, feito aí por 34 Estados Americanos. Em 2018, a empresa foi acusada de diminuir a velocidade de celulares antigos, como o iPhone 6 e o iPhone 7, de propósito para forçar os clientes a comprarem aí um novo aparelho. E era exatamente o que acontecia. Gente, hoje é dia da consciência negra no Brasil. Parabéns! Chega por hoje, né? Mas olha, se você quer mais notícia, vai lá no site da acontece.com, tem muito mais informação, você vai ficar super atualizado. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia, bom final de semana!